Pessoal, bora lá, papo sério com vocês hoje. Caso vocês não saibam ainda, Genshin Impact está passando por um forte boicote que está acontecendo não só na região das Américas, mas no mundo inteiro. Como vocês sabem, toda cidade de Genshin Impact é inspirada em alguma cultura ou alguma região do mundo real. Se você for parar para notar, você vai ver que Monstade, por exemplo, é inspirada na Alemanha medieval. Já Liyue é baseada na China, com forte influência de arquitetura tradicional, chinesa e elementos culturais também. Inazuma é claramente inspirada no Japão, refletindo também a arquitetura, vestimenta e tradições japonesas. Sumero foi baseada em cultura do Oriente Médio e Sul da Ásia, especialmente a Pérsia e a Índia. Já Fontaine, claramente inspirada na França, refletindo a elegância, a sofisticação da cultura francesa. Mas Natlan, pelo que está parecendo, vai ser inspirada em alguma coisa mais de cultura africana ou talvez da América Latina. Alguma coisa que reflita ali um povo asteca, talvez um povo maia, né? E a gente sabe que o povo que vem dessa cultura e dessas regiões são originalmente negros, em sua maioria, né? A gente vai ver muito mais negros nessa região, porque muitos são afrodescendentes ou tem alguma mistura, ou talvez é uma região que tenha mais sol do que as outras regiões. Então, assim, a gente sabe que o povo que é dessa cultura, que são dessas regiões, são negros. E todos os personagens que foram anunciados até o momento são todos claros, todos muito brancos. Eles já anunciaram quase todos os personagens que vão vir em Natlan, cara. E principalmente a Arconte do lugar é completamente branca. E às vezes você pode falar, ah, tudo bem, Liquid, mas ele é só inspirado, né? O jogo tem inspiração, não quer dizer que realmente vai ser, né, uma coisa real, um negócio fictício. Só que, mano, para pra pensar. Se você pega inspiração de uma região e você se apropria daquela cultura, pra fazer pelo menos uma parte dela, seja arquitetura ou alguma coisa, você já remete àquela região, pra todo mundo que tá jogando. Então, o cara vê ali, é inspirado na Alemanha, por exemplo, o Mondstadt, então você já vai pensar um pouco na Alemanha quando você estiver naquela região, quando você vê os personagens daquela região. Então, quando você pega uma região que é majoritariamente preta, assim, né, de pessoas negras, você vê só pessoas brancas naquela região dentro do jogo, causa ali uma estranheza, sabe? Causa um negócio que incomoda um pouco pra quem conhece, pra quem sabe que não deveria ser daquele jeito. E isso já aconteceu em Sumero, né, quando a gente viu que ia ter um desertão, pensou que ia vir vários personagens pretos por causa disso, né, e veio pouquíssimos personagens. Veio, tipo, o Sino, e veio a Kendens, basicamente só esses, acho que a Deia também veio, sabe? E personagens que, se você for parar pra ver, tem alguns kits, assim, que não são tão bons pra jogar dentro do game. Então, são personagens que são meio que descartáveis, assim, sabe? Que são bem nichados, que você só pega se realmente você tiver curtido a aparência, porque o kit deles, em geral, são meio ruins. E todos os personagens que tem a coloração de pele um pouco mais escura dentro do jogo, vocês vão parar pra ver que não tem um kit muito bom. Como, por exemplo, a Shinian, o Sino, a Deia, o Kaia, até os Setos, cara. Os Setos, acho que talvez o Setos seja o melhorzinho entre eles, mas até os Setos não tem aquele kit que você fala, nossa, cara, que personagem massa, esse vai ser meu main. Lembrando que, obviamente, tem pessoas que vão gostar muito desses personagens e talvez até masterizar eles, mas eu tô levando em consideração que a gente tá comparando ele com outros personagens que são brancos dentro do jogo. E o mais bizarro de tudo isso é que se você for parar pra contar, não enche os dedos de duas mãos a quantia de personagem com a pele um pouco mais escura dentro do jogo. Se você for comparar com a quantidade de personagens brancos que a gente vai ter, a gente ainda não tem quase nada de personagem negro ou talvez de personagem com uma outra coloração que não seja branca dentro do game. Até mesmo uma coloração mais amarela ou alguma coisa desse tipo, a gente não vai ter. E outra coisa que fortalece ainda mais essa teoria de embranquecimento de uma etnia, né, é que alguns dos personagens anunciados, como por exemplo o Ororon e a Mavuica, que é a suposta nova Arconte de Natlan, tiveram seus nomes inspirados em entidades que são afrodescendentes, mano. A Mavuica, que é a Arconte Pyro, teve seu nome inspirado na Mahuica, que é uma deudade do fogo Maori. Já o Ororon, que é um personagem de Genshin Impact também, cujo qual a gente não tem muitas informações, mas dá pra ver que pelas tatuagens dele, né, tem ali uma representação meio Maori, meio de tribos africanas, alguma coisa assim. Ele foi inspirado em uma outra deudade, que é o Oloron. E toda essa junção de fatos tem feito a comunidade global se enfurecer um pouco com a Mihoyo, porque já é a segunda vez que a gente tá passando por isso, né, a primeira foi o Sumero, agora tá chegando o Natlan, a mesma coisa, né, uma região que deveria ter majoritariamente personagens de pele escura, tá vindo majoritariamente personagens de pele clara, né. E o mais legal é que dessa vez até os dubladores dos personagens estão levando isso em consideração, estão falando no seu Twitter, nos seus Twitters pessoais, que eles apoiam a causa, né, tá tendo um abaixo assinado, pro Genshin Impact fazer alguma coisa, mudar a coloração dos personagens, trazer mais personagens de pele escura, e até os próprios dubladores dos personagens do jogo estão apoiando essa causa. Querendo ou não, o boicote já começou, né, novamente tá rolando aquele boicote talvez até mais pesado do que aconteceu quando teve o aniversário de Genshin, que todo mundo ficou frustrado, dessa vez o pessoal tá mais frustrado ainda, cara. Então as notas já começaram a baixar, a galera tá parando de falar sobre o Genshin Impact pra ele não entrar mais no trending topics de vários sites, né, a comunidade chinesa tá fazendo isso, inclusive, mano, de todas as regiões a galera tá criticando demais, tanto que a nota no Genshin, no momento que eu tô falando com vocês, no aplicativo da Play Store, tá em 2.6, cara, uma nota extremamente baixa pro jogo. E querendo ou não, infelizmente, a gente sabe já como essa empresa age quando tem algum tipo de polêmica que envolve o nome dela. Raramente ela dá algum tipo de premiação ou alguma coisa pra compensar, e mais raramente ainda ela pede desculpa ou faz algo a respeito. Normalmente o que a Mihoyo faz é se calar em frente às acusações, às alegações, contanto que ela não sofra nenhuma perda significativa, ela fica quieto, deixa o negócio rolar, e porque eles sabem que simplesmente quando a região lançar e os personagens chegarem, todo mundo vai esquecer sobre o assunto. Só que a ideia agora é não deixar isso passar em branco, de fato, né? Tem nem como é, é até uma ironia falar dessa forma, mas não deixar passar em branco, mano. De fato, dar voz pra essa causa, falar sobre isso, e tentar de alguma forma atingir ele, sabe? A galera já subiu essa hashtag de boicote, Royal Verse, né? Eles querem fazer isso não só com o jogo de Genshin Impact, mas com outros jogos da Royal, como o HSR, como também o Honkai Impact, né? O que eu não acho tão certo, mas levando em consideração que é a mesma empresa, talvez atingindo outras áreas também eles comecem a sentir. Mas o que eu acho mais interessante é que agora a gente tem a concorrência, né? A gente tem o Utrian Waves, inclusive o Utrian Waves poderia até se aproveitar dessa situação, de repente talvez lançando algum personagem de pele escura, já pensou que massa, cara, e daí todo mundo boicotando o Genshin, saindo de Genshin e indo para o Utrian Waves, o que com certeza pesaria um pouco para o Genshin Impact, né? Mas a gente não sabe de fato como que eles vão reagir frente a essa problemática que está acontecendo nesse momento. Nathan ainda nem foi lançado, e a galera já está pistolaça, né? Como a Royal Verse, mas o que resta para ver o que vai acontecer mesmo, é para ver se de fato a galera que caixa vai comprar a causa e vai parar de caixar, vai dar um jeito de boicotar o game, porque a gente sabe que eles só vão mudar, só vão fazer alguma coisa a respeito, se eles começarem a sentir no bolso deles, né? Se a galera parar de jogar, parar de falar sobre eles, parar de colocar eles lá em cima, parar de comprar principalmente os personagens, enquanto a galera continuar comprando, enquanto a galera continuar jogando, e apoiando a Mihoyo independente do que ela faça, ela vai continuar fazendo o que ela faz, né? Que é se calar em frente às problemáticas, e simplesmente fingir que nada está acontecendo, né? Então, eu peço a sua ajuda também, cara, se de alguma forma você puder divulgar isso que está acontecendo, passar esse vídeo para frente para a galera entender o que está rolando, de alguma forma também, né? Sei lá, deixar a sua notificação, a sua nota ali na Play Store, falando o que você acha sobre essa situação ou não, enfim, né? Só queria te passar a informação, passar a notícia, eu espero que você tenha entendido o que está acontecendo agora. Caso você tenha curtido esse vídeo, né? Com esse tipo de edição, esse tipo de formato, por favor, deixa seu like, deixa um comentário aí para eu saber que eu trago mais vídeos nesse estilo para você assistir, tá? Se inscreve no canal para mais conteúdo e entra no nosso grupo de zap para conversar de Genshin Impact. Eu sou o Liquid, valeu por ter assistido até aqui, e fui!